Galerinha, bom dia, salve salve, sinistro né, acabando, começando aquele amanhecer aí Saindo aqui do Rio de Janeiro, Brasil, ai, tá dando relâmpago, tá relâmpago, rapaz, olha só Saindo aqui de Santa Cruz, bora pra Santa Catarina, Lages, é o que tá tendo de melhor, viu Vou pegar aqui, ó, Vinícius do Brasil, encarar aí Olha lá, a Maria cheia de graça, rapaz, madrugada aqui Aqui lá, vocês pensam que é relâmpago? Tá querendo chover, olha, que lindo, caçador de relâmpago Hoje é dia 14 de março de 2019 Estamos saindo da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente do... Aqui de Santa Cruz É... mudança, né, era pra mim ter carregado pra Brasília, mas mudaram Logística é assim mesmo Mudaram pra carregamento, pra lá, descarreguei ontem, terminou, carregaram meia-noite e meia São 5 e 25 da manhã, comecei a sair lá dentro da... da empresa, era 5 horas Não pode pernoito, não pode ficar lá dentro, né Vou ter que sair cedo Quando terminou tarde, não tem onde pôr o caminhão, o cara abriu uma exceção, deixou lá Mas 5 horas da manhã ele tava batendo na gabina ali pra vazar fora, então estamos vazando aqui Aí eu vim até sair ali que tem uma buraqueira que é infinita ali, parece uma cratera lunar ali Comecei a sair a... Saí 5 horas lá, saímos aqui fora, distância de menos de 1,5 km, 5 e meia 25 minutos pra passar no meio desse buraco ali Ai gente, me desculpa, eu não sou gente enquanto não tomar um café, viu Ai, mas... Ainda começa a dar um... um fatigamento por dentro, né Uma coisa assim que... Parece que tá fartando alguma coisa, viu Na verdade tá, né, o café Então, acorda cedo Só tomo café preto manhã, não posso tomar com leite não, viu Se eu tomar com leite, o café de manhã eu vomito já em seguida Não sei se é a lactose do leite, alguma coisa Depois, durante o dia até posso tomar, mas eu não tenho hábito de tomar café com leite Tomo café preto já quase meio amarguinho assim Pra sentir bem o sabor do café Eu não tenho esse hábito de tomar café com leite não Olha aí como que tá a calipa ficando Chovia muito aqui, bastante, por um período A tarde Aí, ó Agora só tá... Relampejando Vamos ver se tá achando... Passando mais tranquilo ali agora de manhã na... Aquela parte de seropédica ali, que ali é muito movimento, né Tem um posto aqui, mas aqui sem horário não tem nada aberto pra tomar café Tô indo com um parceiro ali também, que é de outra linha Ele não sabe sair muito bem daqui, meu amor Vamos tirar ele daqui então Aí, meu louco Rio de Janeiro Avenida Brasil Madrugada Você deve tá falando que você é louco, né Vai fazer o que, né Vai fazer o que? Aí esse trecho aqui, graças a Deus, é nunca... Acondicionado comigo, né É perigoso Perigoso dependendo do lugar que você para Se ficar parado fora de uma empresa Outras regiões do Brasil também São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre Tem os mesmos perigos, né Não adianta dizer que não é, porque é Salvador Feira de Santana Parar aí nessas beiradas Corre o mesmo risco É... É muito relativo E aqui também não podia ser diferente, né Roubo de carga Roubo de caminhão Roubo de... Noia Roubando a gabine Então isso é muito comum Aí é um exemplo Que o pessoal às vezes pergunta Jerry, mas como é que faz, pá Quando a gente não conhece determinado lugar O parceiro está aí atrás Não conhece Para sair Está vindo junto Humildade Pergunta Conversa com um Conversa com o outro E assim vai indo Aprendendo Agora que vamos pegar a Avenida Brasil Falando lá que lá era Avenida Brasil Ali acho que é tipo extensão, né Ali quando é o contorno Não dá para entender direito Aqui é Avenida Brasil Mas está bom Não tem muito movimento Mas está começando a... A esticar já Com cinco e trinta e um da manhã Essas horas Ou é gente trabalhadora rodando É malandro, né Olha o nada Fechado Deu louco para tomar um café Lojinho de conveniência Daqui a pouco Chega ali na Seropédica Aí a gente Deve ter algum lugar aberto Eu já fiz o vídeo ali Grande ali De seropédica Já gravei aqui Durante o dia Se vocês vão procurar aí É bom achar Nos vídeos mais antigos Inclusive tem vídeo inteiro Desde aqui Da Santa Cruz Daqui até lá Na dupla Saindo aí Até fiz uma enquete Perguntando Que eu queria saber O que era seropédica É... Alguma coisa relacionada A seda, né Tinha produção de seda E... Alguma coisa nesse sentido Aí Galera procurou E passou pra mim O porquê do nome seropédica É relacionado a... A cultivação de seda Alguma coisa nesse sentido Que eu não me recordo No momento Seda Tem gente que cultiva, né Aquelas lagartinhas, né Pra fazer seda E dá muito dinheiro Quando o cara pega O fio da meada ali Literalmente O cara ganha muito dinheiro Porque ali Tem gente que tem plantação de minhoca Ô, meu É cadaçudo, né É que eu não tenho falar, gente É uma coisa Porque não Tem gente que tem plantação de minhoca É, e vende o humus, né O humus da minhoca Outros é... De cobra, né Pra distrair o veneno Chá preto Vende muito E tem isso aí também De seda Bicho da seda Outros criam aqui Aquele cogumelo do sol Tá bem Tudo doido Beleza, galerinha? Vamos ajudar o Jojão Chegar nos 500 mil inscritos Dá um like no vídeo aí Se inscreva aí no canal Dá uma ajuda pra gente Comenta Dá um bom dia Eu olho todos os comentários Assim no... Quando eu solto o vídeo, né Durante o dia Depois eu me perco Porque se tem mais vídeos Mas eu costumo olhar Todos os comentários Quer mandar um recado Manda aí Escreve pra mim Dá uma olhada aí E tamo junto aí Acompanhando o dia a dia Da estrada Caminhoneiro na estrada A vida que a gente leva na estrada Passando pra vocês um pouco